A Defensoria Pública do Estado do Maranhão Regional de Bacabal realizou nesta quinta-feira um mutirão de ratificação de nome e sexo para pessoas trans. Foram atendidas pessoas transexuais que residem em Bacabal, Bom Lugar, Conceição do Lago Açú e Lago Verde. Ana Bezerra, presidente do Grupo Identidade LGBT, fala da importância da ratificação do nome para as pessoas trans. Vendas problemáticas que são causadas pela falta de inserimento da população trans, tanto no mercado formal de trabalho como na educação, porque tu sabe que a maioria da população LGBT, especialmente as mulheres trans e as mulheres travestis, ela não consegue exercer o seu papel perante a sociedade. Ela não consegue terminar o ensino, nem o ensino fundamental na escola, porque quando se descobre uma pessoa trans, a sociedade não abraça, ela rejeita. Então, é de fundamental importância a gente buscar esses direitos e adquirir esses direitos. A gente sem o conhecimento, a gente sem a ter a acessibilidade que nos assegurada por direito, que é livre acesso aos órgãos públicos, terminar o seu ensino médio, cursar uma faculdade, e isso é privado quando a mulher trans e o homem trans ficam à margem da sociedade. Por que, Zezinho? Por quê? Porque a maioria da população, ela não tem coragem de assumir, de exercer por conta da transfobia e do preconceito que vai sofrer perante a sociedade, porque nós sabemos que a realidade é essa, a sociedade é transfóbica, ela tem preconceito sim. Então, a gente, com o nome retificado, como na minha fala anterior, vai abrir portas para essa população, vai abrir portas no mercado de trabalho, na educação, onde quer que a pessoa trans queira entrar, entrar, as portas vão estar muito mais facilitadas com o seu nome retificado. O processo de alteração de registro civil de pessoas trans foi simplificado em 2018, com o provimento 73-2018 do Conselho Nacional de Justiça, permitindo que pessoas trans retifiquem o pronome e gênero através de um processo administrativo diretamente no cartório, sem necessidade de um processo judicial. O evento de entrega dos registros retificados no município de Bacabal contou com a presença da influência digital trans Alexia Brito, a bota pó. Eu acho que para mim, ter o meu nome retificado, assim, sempre foi um dos meus sonhos, desde quando, sabe, eu me vi como uma mulher. E daí, eu acho que, sim, ter o nome retificado é muito importante para a gente que é pessoa trans, até para ser encaixada de uma forma muito melhor, sabe, na sociedade. Eu acho que, às vezes, a gente é muito constrangida devido ao nosso nome morto, sabe. A pessoa, às vezes, fala de propósito e, sabe, isso machuca muito, porque a gente sabe que aquele nome, a partir do momento que a gente se vê como uma pessoa trans, independente de qualquer coisa, aquele nome está morto, a gente não se identifica mais. E aí, a gente ser tratada no nosso nome que já se passou, já foi morto, isso machuca, como eu já falei. E ter o nome retificado é muito importante, sabe, é um momento importante para a gente que é pessoa trans. E, assim, eu não vejo a hora de ter meu nome retificado. Nossa, é um dos meus maiores sonhos no momento. Então, isso para mim é muito importante, sabe. Eu sempre estou falando sobre a minha luta diária, sobre a causa e sobre a bandeira que eu levanto. Até porque eu acho que, quando a gente dá as mãos umas para as outras, esse movimento fica muito mais impactante, a gente consegue chegar muito mais longe. Muitas pessoas não conseguem realizar o procedimento de ratificação devido à cobrança de taxas para a emissão de alguns documentos necessários para fazer o pedido. Mário Ângelo aproveitou o tirão da Defensoria Pública em Bacabal para realizar sua ratificação gratuitamente. Como a Bota Pó já havia falado, isso é um sonho não só de um, mas de todas as pessoas trans. Mas, ter o nome retificado desde sempre, porque a gente passa por muito constrangimento quando falam do nosso nome antigo. E agora, com o nome retificado, é só mais respeito, né. Não sofro tão preconceito assim como as meninas trans sofrem. Ou então, como outros rapazes trans sofrem. Eu não sofro tanto, porque eu já tenho mais uma genética muito mais masculina. Por mais que eu ainda não tenha começado a minha transição de hormônios. Porém, o nome retificado já é um passo muito grande. Então, eu espero que a sociedade comece a incluir a gente. Jake Filho é membro do Conselho Estadual LGBT e fundador da ONG Identidade LGBT. Destaca a importância da parceria com a Defensoria Pública na aquisição desses direitos. E hoje, está aqui esse mutirão acontecendo, né. Que a gente tem uma importância para a comunidade trans, né. Porque a gente acredita que essa retificação, ela traz, acima de tudo, a cidadania e o combate de todos os preconceitos. Porque se você está com aparência feminina, aparência masculina, com seu documento em mãos, você não vai ter dúvida da pessoa que você é, né. O que a gente estava tendo em conta em trave era uma aparência feminina, mas um registro masculino. E aí a sociedade e os órgãos, as instituições em si, não tem essa formação ainda, essa capacitação, essa compreensão de tratar a pessoa pelo que ela vê, né. Prefere olhar o gênero no documento, o nome e não a pessoa. E isso traz um conflito e uma discriminação. Mas, graças a Deus, com essa retificação, tanto para a pessoa com identidade de gênero masculino, como com identidade de gênero feminina, vai trazer muito mais conforto e muito mais acessibilidade, em cima de tudo, direitos humanos e cidadania. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode requerer ao cartório de registro civil de origem, adequação de sua certidão de nascimento ou casamento à identidade autopercebida. O doutor Davi Lucena, defensor público de Bacabal, ressalta que a defensoria pública estará sempre aberta para ajudar as pessoas trans de Bacabal e região. Essa conquista da população trans, ela vem como reafirmação da identidade de gênero. E a defensoria pública, como a promotora dos direitos humanos, ela está à frente promovendo esse mutirão para proporcionar a população trans de Bacabal e a própria população de Bacabal que reafirmamos os direitos, os direitos humanos nessa cidade. A defensoria pública, além desse apoio e da discussão, e também em outras minorias, pessoas desfavorecidas, que precisam de amparo do direito, vocês estão acolhendo aquela defensoria pública? Com certeza. A defensoria pública, na sua missão constitucional, ela visa a promoção dos direitos humanos, a abraçar essa população que normalmente é invisibilizada na comunidade. E, portanto, o nosso público, aquele público que está ali à margem da sociedade, nós estamos sempre buscando trazer uma justiça social. As pessoas interessadas em realizar a alteração do registro civil podem receber orientações e consultoria jurídica gratuita sobre o tema na defensoria pública do estado do Maranhão Regional de Bacabal, localizado na rua de Tulo Vargas, no centro da cidade.